Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal e dessa vez eu tô jogando Crash Bandicoot. Não, é, acho que eu fiz vocês falando o nome certo, né? E aí, galerinha, eu tô jogando aqui o primeiro jogo dele, né? A gente joga o quarto, né? O quarto é bem bom, a gente tá jogando aqui o primeiro pra ver como que é. É que aqui no primeiro jogo daí tem uns três jogos lá daí. Ah, aproveitando, galerinha, se você chegar agora e ainda não for inscrito, você tá vendo essa fase aí, né? Eu preço, por favor, pra vocês se inscreverem e se inscreverem e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo e também é... deixar o gostei de vocês se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Vai ajudar aqui o Crash a passar dessa fase aqui, ó. Ixi, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, perdi uma caixa. Não acredito nisso. Eu perdi. Perdeu porque tinha o checkpoint. Ixi, meu Deus do céu. Ah, o bicho não pulou. Ainda bem que eu tô com o checkpoint. Se não tem que passar tudo aquilo pra poder... Pra ver, vai aqui, ó. Pula, para, pula, pula, para, pula. Meu Deus. Nossa, que fase difícil. Difícil. Meu Jesus amado. Quase difícil é assim. Vai. Bora. Perdi. Ah, perdi aquela caixa muito bem. Perdi outra. Se eu perdesse mais de duas, eu com certeza irei ficar feliz. Tem que fazer de novo. Tem que pegar. Vai. Meu Deus. Será que tá muito perto? Perdi. Ah, eu consegui. Eu consegui. Eu consegui o diamante. E essas caixas. Nossa, agora sim eu consegui. Quase que eu fiquei sem. Perfeito. Perdi nenhuma caixa. Mais um diamante. E até agora nenhuma chave. 10% completo. Algumas fases eu não consegui o diamante, né? Até agora duas fases eu consegui. É o diamante. Bora. Vamos ver como que vai ser essa próxima fase. Ah, eu consegui começar a bater. Ainda bem. Já que eu acho com outras caixas. 36. Que que é isso? Pra que que serve isso? Não sei. Talvez eu ia fazer alguma coisa. Achei aqui uma mocinha. O negócio ali daquela moça. Pula aqui a... Vai já? Tô louco. Vem aqui pegar o apu. Tá, eu ainda continuo com o negócio da moça. Quantas idotei? Só tenho 3 idas. Agora não posso perder mais. Tinha aí mais uma vidinha. Vai, foi. Consegui. Vem aqui pulando essas caixas aqui porque elas falem essas frutinhas. Mas como? Nossa. Como é que passa? Nossa. O quarto nem tá pulando direito. Ah, vai ter que afundar. Vai, afunda mesmo. Vai pra pular. Consegui pular na folha. Vai, foi. O peixe vai pular. O peixe vai pular. O peixe vai pular ali na frente. Lãozinha. É que eu acho que foi ali onde eu perdi. O peixe. Estou ali na frente então. Nossa, quase. Quase fui pega pelo peixe. Sobe aí. Checkpoint. Nossa. Quase. Quase. Quase eu fui pega pelo negócio. Outra moça. Quase. Quase. Ainda bem. Ui, meu Deus do céu. Tá sem de primeira. Isso daí eu não sei pra que que servia também. Esperar. Eee. Fazer a fase bônus antes de ir pra frente. Eu acho que conforme a gente faz aqui a fase bônus aqui a gente consegue... Nossa. Eee. Nossa, na ponta. Olha que tem! E a moça foi pega de novo. Eu só tenho duas vidas, como que eu posso ter duas vidas? Ah, é por isso que valem também as fases bônus, elas também não caixam. Ah tá, eu tenho 33, falta só mais 3 pra pegar todas as caixas. Quase Ué, onde é que tá o resto, então? Deve ter um lugar que eu não sei onde tá Pra ter o resto das caixas Ah, faltou três Pelo menos foi bastante Talvez tava atrás daquela cachoeira Três caixas Eu perdi três caixas Mas tudo bem, a gente pelo menos Tá aprendendo como fazer direito As fases de bônus Pra daí quando eu for fazer Fazer vídeo Será que é o chefe? Tá escrito isso daí Mas não sei se é o chefe, acho que é, né? Eu tô com a impressão De ser o chefe Ixi, é mesmo Como é que derrota esse cara? Nossa Como é que derrota o cara? Eu acho que eu já entendi muito bem como que o cara vai fazer Vai Vai Mas até aqui eu saio Pula E pula Sai daqui Pula E vem pra cá Aqui, ó Como é que derrota ele? Ué Eu não entendi Como é que eu vou derrotar esse cara? Ué Ah, ele vai no meio Depois ele bate onde eu tô Até que tô indo bem Nossa Quase Eu nem sei como é que eu vou derrotar o chefe Você vai cansar alguma hora Eu não sei Aqui, ó Mas eu tô galerinha Eu vou encerrando o videozinho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Não se esqueçam de se inscrever E até a próxima, galerinha Tchau